Estão abertas as inscrições para o cargo de tutor dos cursos à distância da UAB de Alta Araguaia. São 11 vagas oferecidas. As inscrições vão até o dia 20 deste mês. O candidato precisa ter curso superior e, no mínimo, um ano de experiência na área do magistério. Quer dizer, essa é uma exigência da CAPES. O cargo de tutor é para acompanhar os alunos que irão fazer os cursos à distância pela Unemate. São 13 vagas. Por enquanto, até agora, nós não temos ainda candidatos inscritos para a gestão pública em saúde. E essas inscrições vão até dia 20. O candidato que se interessar em ser tutor da UAB, ele pode se inscrever no www.unemate.br barra EAD. O tutor, ele recebe um salário, digo, uma bolsa da CAPES, do FNDE, no valor de R$ 725,00, por 12 aulas presenciais. Como que vai funcionar esse processo seletivo para a escolha do cargo de tutor do polo aqui da UAB de Alta Araguaia? O processo seletivo, ele consta de prova escrita. O local dessa prova escrita vai ser divulgado no dia 24 e essas provas serão realizadas no dia 26. O candidato aprovado também passará por uma entrevista. O candidato aprovado, ele começará efetivamente a trabalhar no mês de agosto, ocasião em que irão iniciar as aulas aqui dos novos cursos.